Olá dos Bravador, aventureiro escoteiro, você que gosta de acampar, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você meu mini kit de pesca. Meu mini kit de pesca é bem simples. Eu tenho aqui uma boinha pequenininha, aqui dentro eu tenho chumbada, se for o caso, se for um peixe que você vai pegar mais no fundo do rio, você coloca a chumbada para poder o anzol descer e aí, lógico, você vai precisar de uma boia maior, isso aqui não vai suportar o peso da chumbada. Mas tratando-se de piaba, lambaria, esses peixinhos pequenos, no lugar da chumbada, em vez de você colocar a chumbada, você coloca miçanga para dar um pezinho, porque miçanga é maneiro, né? Então você coloca miçanga para dar um pezinho bem baixo, bem leve. Um anzol para lambaria e para as piabinhas pequeno, é esse aqui, ó. Tá vendo? Bem pequeno. Então aqui eu guardo nesse recipiente aqui, aqui fica tudo. Anzol, miçanga, chumbada, tudo aqui dentro. Tem esse distorcedor também que é interessante, né? Que você coloca na linha, para a linha não ficar cheia de memória toda torcida. E aqui eu tenho, deixa eu guardar aqui, aqui eu tenho a linha, uma linha 0,20, né? Uma das mais finas, se não for mais fina, porque nesse caso aqui o peixe específico é o lambaria e a piaba, como falei. Então, linha 0,20, a resistência dela é 2 kg, quase 2,5 kg, né? Então tem 100 metros aqui. Poderíamos também fazer assim, enrolar vários metros dessa linha aqui e colocar aqui dentro, para ficar tudo compactozinho aqui nesse recipiente aqui. Então esse é o meu mini kit de pesca, bem simples, dá para carregar no bolso. E a ideia realmente é essa, carregar no bolso, ser algo bem portátil, bem objetivo, bem simples, pequenininho mesmo. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal, continue acompanhando, porque toda segunda tem vídeo novo. Valeu, um abraço, fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho